Todo dia no amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mas me lembro, não tem jeito, desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito, de que jeito? Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudada em mim. Quando eu penso me divertir, nos lugares que eu quero ir, você sempre está, de algum jeito está. Não se encontro em qualquer canção, você vive em meu coração, eu aceito, não tem jeito. Não está sendo fácil viver assim, você está grudada em mim. Se você ainda quiser voltar, não demore, eu não sei ficar. Desse jeito, não tem jeito. Não precisa nem avisar, basta apenas você chegar. Desse jeito, qualquer jeito. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim. Você está grudada em mim.